Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha low carb. Esse é o novo tema do canal, né? Como vocês sabem, eu mudei a minha vida de vida e tudo. Então eu gostaria de trazer pra vocês as receitinhas caseiras de comidas que eu como no meu dia a dia. Que não engorda, né? Claro que você não tem que comer todo o negócio que eu vou fazer, né? Mas é uma boa dica pra quem quer tomar café da manhã, fazer uma merenda, até mesmo uma refeição. Ela chega a substituir. É um muffin de chocolate low carb. Eu faço sempre pra me comer. Eu gosto bastante. É muito bom. E ele também é proteico, né? Porque você vai colocar um pouco de whey protein. Vou estar mostrando pra vocês no tutorial. Pra vocês que querem emagrecer, que perguntam como eu consegui emagrecer em tudo, que eu perdi já quase 11 quilos. Eu vou deixar pra vocês o link aqui do livro da Giovanna e o canal também. Que ela se chama Giovanna Guido. Ela tem um canal de nutrição, é nutricionista. Que é minha nutricionista e hoje amiga. E ela fez um livro sobre receitas, cardápios, né? Que se chama Abdomen Fit. É um... Ele tem um valor, assim, bem acessível pra vocês. Então, vou deixar o link aqui pra vocês poderem baixar o livro. Também, pra quem me pergunta como é que eu emagreci e tudo, eu segui o Clube Afit sempre da Giovanna. Que eu vou deixar também um link pra vocês aqui, que tem escrito Clube Afit. E lá é tipo um fórum. Vocês podem conversar entre as pessoas, tem cardápios, tem coisas de acordo com o seu objetivo. É bem legal. Então, super recomendo. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como fazer esses muffins low carb. Que é muito fácil e fica muito gostoso. Eu já mostrei pra vocês como fazer o muffin de atum, que é na versão salgada. Que também é muito bom, pra quem não gosta de doce, prefere salgado. Mas esse daqui eu gosto de fazer ele quando eu vou montar de doces. Aí, às vezes, eu faço bastantes, tipo seis. E aí, eu tomo no café da manhã, eu como na merenda. Ou até mesmo no jantar também, pra substituir a refeição também pode. É... Eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou utilizar. Mas vocês também podem utilizar, no lugar do cacau, a proteína de chocolate. Eu não vou utilizar hoje, porque eu já utilizo a proteína de outro modo. Mas vocês vão precisar de... Essas gotinhas aqui de chocolate, que elas são muito boas pra você poder colocar. E elas são gotas de chocolate fundente, extra fundente. Então, assim, é cacau puro. Uma colher de sopa de cacau amargo. Esse aqui em pó, que é cacau puro mesmo também. Duas colheres de sopa de farinha de amêndoas. E uma colher de sopa de farinha de coco. Mas eu utilizo dois que eu gosto muito de farinha de coco. Três ovos e uma colher de sopa de fermento em pó. E um pouquinho de azeite, pra deixar eles mais molinhos. Não deixar eles muito duros. É... Também... Três colheres de sopa de adoçante. Ou, se não, do açúcar demerara. Vou utilizar o açúcar demerara, que só tem ele em casa. Então, eu vou começar colocando aqui tudo aqui na vasilha. Vou colocar a farinha de amêndoas. O açúcar. Uma colher de sopa de azeite. Só que eu vou colocar depois, né? Deixa eu colocar primeiro as farinhas. Vou colocar o cacau amargo. Uma colher de sopa. E as gotinhas de chocolate eu coloco por último, né? Quando estiver já nas forminhas, pra assar. Aí aqui, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite. Quer dizer, uma colher de sopa... Própria uma colher bem rasa, assim, ó. Muito pouco. Só mesmo pra não deixar os muffins muito secos. Eles ficam mais macios. Ou você pode utilizar também o óleo de coco, viu, gente? É porque óleo de coco, pra mim, tá difícil de encontrar. Aqui agora, gente, eu vou bater na batedeira. A batedeira eu coloquei nessa vasilha muito pequena, né? Mas eu vou bater bem batido e depois eu volto pra gente colocar o fermento em pó e as gotas de chocolate fondente. Aí tá aqui a nossa mistura. Está pronta. Agora eu vou colocar o fermento em pó. Uma colher de sopa, tá? Se você não quiser utilizar fermento em pó, você pode utilizar também o bicarbonato de sódio. Aí aqui, gente, eu untei a minha forma com azeite. Se você tiver tela de silicone também, vocês podem usar. A minha, no momento, não está aqui. Aí eu vou colocar aqui na forminha. Depois eu coloco as gotas de chocolate. Agora eu vou pôr pra assar, gente. 15 minutos. Forno já pré-aquecido. Temperatura 200 graus. E quando estiver pronto, eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom, gente, aqui ficaram prontos os nossos mafis de chocolate. Eu vou mostrar pra vocês como fica por dentro. Vou fazer esse sacrifício. Ó, ele é assim. Fica assim, né? Ele não ficou tão grande porque eu não coloquei tanta massa. Porque senão, depois, ele acaba transbordando. Mas se você utilizar as forminhas de silicone, ele dá uma massa bem mais alta, bem maior. Vou morder aqui. Olha, ele fica uma delícia. Fica bem macio. E é realmente um bolinho de chocolate, ó. Muito gostoso. Olha como é fofinho, ó. Uma delícia. Aí tem o chocolate dentro derretido. Daquelas gotas que a gente colocou. E é isso, gente. Muito bom. Um bolinho low carb. Muito delicioso. Aprovado pela minha nutricionista, que eu vou deixar o canal dela aí. Giovana Guido. Então, é isso. Então, gente, é isso. Super fácil, como eu disse. E, assim, rende bastante. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o meu joinha aí no canal, né? Aí no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí no vídeo.